No que se refere a concordância, de novo concordância, tá? E a gente tá trabalhando com 2017, teve 14, teve 15, vai ter em 18. Os tormentos e angústia inerentes ao processo de criação são alvos de queixa de escritores talentosos. Os tormentos e angústia inerentes ao processo de criação são, por enquanto tá normal, tá? Silêncio e solidão estão entre os requisitos que escritores dizem serem essenciais, né? Para realizar seu ofício, essenciais. Então a B tá errada. Por enquanto é a A. As vozes esganiçadas que repercur, repercutem. As vozes repercutem, né? Então esquece. A comparação com a obra de grandes autores, como Machado de Assis, Gogol, Faulkner e Dante Alighieri, inibiam o autor. Opa, inibiam, né? Porque eu tô com o Machado, acho que é tudo isso daqui, né? Não. Isso daqui só está complementando. É um aposto, né? É uma informação a mais. O que que inibia o autor? A comparação com a obra de grandes autores. A comparação inibia. É isso que inibia, tá? E não os autores. Não eram os autores que o inibiam. Dois anos se passaram e pode parar, tá? Por quê? Não perca tempo. Hoje a minha função é que você não perca tempo. É dar dicas, não é? Achou erro, para. Tá? Então, eu tenho. A única correta é aquela que nós havíamos achado no começo, né? Então, não tem erro de concordância. O verbo está concordando com o sujeito composto. Escritores talentosos. As demais nós já identificamos onde estão as falhas. Então, a correta é a letra A mesmo, tá? Com a concordância adequada.